Falando em viver melhor, isso é uma busca constante das pessoas, né? Só que, infelizmente, muitas vezes, tudo que a gente tem que fazer no dia a dia, a nossa correria, a própria cidade que a gente mora, muitas vezes não colabora com isso, né? E aí o estresse vem e traz consequências, muitas vezes, desastrosas, não só pra vida em família, pros relacionamentos, pra saúde, pro organismo. Por isso a gente vai bater esse papo no programa hoje, pra tentar mostrar como é que a gente pode controlar esse estresse e viver muito melhor. Então a gente convidou a Aretuza dos Passos Bequetold, que é psicóloga clínica e membro do Instituto de Psicologia e Controle do Estresse, pra conversar com a gente sobre isso, e você tá mais que convidado. Seja bem-vinda, tudo bem? Oi, tia. Oi, gente. Participarei, tudo bem como vai? Faz muito bem, tá aqui. Eu tô bem, graças a Deus. Que bom. Sabe que o meu sobrinho é psicólogo de formação, né? Ah, é? O Guilherme, né? É mesmo? Legal, colega. A tia faz muito bem também estar aqui nessa conversa, afinal de contas o estresse, ele não escolhe idade, não escolhe classe social, né? É uma coisa que pode atingir todas as pessoas, independente da fase da vida, né? Independente da fase da vida, da condição social, educacional. E a gente também precisa lembrar que o estresse, ele não é só negativo. Ele ajuda a gente a enfrentar situações de mudança, se adaptar a novas mudanças, boas e ruins. Ele não aparece só nas situações ruins também. Em que momento ele pode se tornar negativo? Ele se torna negativo quando ele é excessivo, né? Ou crônico. Então, quando o corpo já não consegue voltar para o equilíbrio, por conta dessa reação, ele não se adapta a essa situação de mudança. E aí o corpo fica trabalhando em excesso e vai cansando, e vai levando a fases mais avançadas de resistência, quase exaustão ou exaustão. E como é que a gente consegue perceber isso no nosso corpo? Em que momento que ele pode dar sinais para a gente? E quais sinais seriam esses de que o estresse está se tornando negativo ou crônico? Porque o corpo fala com a gente, só que a gente muitas vezes não quer ouvir, né? É verdade. Com certeza. Então, o estresse, nessa reação de mudança, os sinais positivos dele são aquela energia extra que a gente ganha para fazer um trabalho difícil, para conseguir ficar acordada mais tempo ou render melhor em um determinado tempo. E passou esse evento que gerou a adaptação, o nosso corpo volta ao equilíbrio. Os sinais de um estresse negativo é quando dormir, dormir bem, um número de horas que normalmente seria recompensador, mas acordo cansado, começa a aparecer problema de memória, vai na cozinha, não lembra mais o que foi buscar na cozinha, vai ligar para o telefone que sempre ligou e esquece o que está fazendo no meio de digitar essas pequenas falhas de memória. Então, essas sensações vão indicando que o corpo está sobrecarregado, ou seja, o estresse não está mais ajudando a se adaptar, ele está cansando o organismo. Tá. Quando a gente sente, assim, tipo uns 15 dias a pálpebra pulando sem parar... Pode ser um sintoma de estresse. É um negócio triste, né? Pode sim. Triste, né? A gente começa a perceber que o corpo está tentando dar algum tipo de aviso para a gente. É. E nessa hora, o que a gente tem que fazer? Qual que é a atitude correta no momento que a gente percebe que o organismo está dando sinais de estresse? Então, o importante é que a gente observe quatro pilares, tanto para prevenir o estresse, quanto para tratar quando a gente já percebeu esses sinais. Então, atividade física é um pilar, fazer atividade física, não ser sedentário. Atividade física pode ser descer um ponto mais cedo do ônibus e caminhar durante 15 minutos na ida, 15 minutos na volta. Às vezes, evitar o elevador, né, doutor? Evitar o elevador, subir escada, chegar em casa, pôr uma música agitada e dançar. Porque atividade física não tem necessariamente que ser uma coisa estressante. Muita gente encara desse jeito, eu tenho que fazer atividade física, né? Aí ela vira um fator de estresse. Aí vira um fator de estresse, né? Eu preciso, eu tenho que fazer, eu preciso fazer mais do que o meu colega do lado, levantar mais peso do que ele. Aí, ao invés de ter um efeito de pilar, de controle do estresse, ele vai ter um efeito de estressor também. Quais são os outros? A alimentação, né? Então, uma alimentação equilibrada, que faça com que o organismo funcione melhor. E em momentos de estresse, é importante prestar atenção em sal. Então, comidas prontas, os fast foods, que tem muito sal, porque o estresse retém líquido, então, essa alimentação vai aumentar. E aumentar a ingestão de folhas, folhas verdes, que tem vitamina B12. Alimento vivo, né? Alimento vivo, principalmente. Principalmente, ingerir bastante água, evitar alimentos estimulantes, a base de cola, de cafeína. Trocar por alimentos que tragam mais tranquilidade. São dicas que a gente pode dar na alimentação. E o álcool, acho que vale uma observação importante. Ele até pode servir como um momento de descontração, mediar um encontro. Em pequena quantidade, pode até servir como anti-estresse. Mas, em grande quantidade, ele tem um efeito contrário. Ele piora a condição de estresse. Então, as pessoas, muitas vezes, dizem, Ai, a minha semana foi difícil, vou beber todas, eu vou happy hour. E sobrecarregam ainda mais o organismo, ao invés de agir. Acabam potencializando, né? Exatamente. Ô, tia, você é uma mulher estressada? Eu não sou. Não, você não parece. Porque acontece isso com muita gente também, de não parecer que é estressada, mas está ali com aquela carga emocional muito forte dentro dela. Isso não acontece com você, não, né? Você não parece muito tranquila. Eu lembro que, às vezes, escapa a marcha e não presta atenção, sabe, doutor? Então, às vezes, eu dou uma desopilada no fígado, como os antigos falavam. Exato. E eu sou a pessoa que eu penso assim, né, doutora? É como você bem disse, né? Eu tenho que é algo que já te estressa, né? Exatamente. Eu acho que nós temos que pensar, eu posso fazer, eu posso, né? Eu gostaria. Eu gostaria, né? Eu gostaria de não escapar a marcha, né? No trânsito. Entendeu? Era melhor, mas... Agora, se você se cobra muito, eu tenho que fazer, que nem você disse, a ginástica. Ginástica. Já vira um fator de estresse, né, doutora? Exatamente. Esse faz parte do quarto pilar, que é o controle das emoções e do cognitivo. Como os nossos pensamentos geram estresse, né? Por isso que pessoas passam por situações semelhantes, umas se estressam mais, outras menos, por conta do fator cognitivo, das exigências, da dificuldade de dizer não. Então, muitas pessoas se sobrecarregam, assumem problemas de outras pessoas, da família ou do trabalho, e se sobrecarregam, depois sofrem com estresse. Então, esse pilar emocional e cognitivo é um pilar muito importante de ser trabalhado para evitar o estresse por conta das nossas fontes internas, né? De como a gente avalia as situações. Sabe por que eu fiz essa pergunta? Oi, Tia. Não pode falar. Exatamente. Mas se nós já pudermos, internamente, ter alguma modificação, né, Eliane? Olha, Tia falou tudo. Aí a gente já se relaciona melhor com o externo, né? Com certeza. É, isso tem que ser de dentro para fora mesmo. Tem um monte de coisa que a gente não consegue modificar, mas a forma como a gente encara essas situações é o que a gente consegue modificar, né? Exatamente. Olha só, eu fiz essa pergunta para você, Tia, porque teve também uma pesquisa, né? Um ranking chamado Most and Least Stressful Cities. E aí mostrou que São Paulo é uma das cidades mais estressantes do mundo para se viver. Péssima notícia para a gente que mora aqui em São Paulo. Ela está em 14º lugar nessa lista, num ranking de 150 cidades. Que coisa. Está bem mal posicionada, né, gente? Vamos combinar. Rio de Janeiro está em 31º. Então, a gente vê que essas situações realmente não são passíveis de mudança. A gente não consegue, porque a cidade realmente, muitas vezes, um sistema de transporte ineficiente, sistema de saúde, essas outras questões, que são questões até graves, que interferem diretamente no dia a dia. A superpopulação, a poluição do ar, né? Esses fatores externos são fatores que podem contribuir. Isso a gente não consegue mudar. A gente não consegue mudar. Então, essas dicas, eu queria que você explicasse para a gente, além dessas coisas do exercício físico e tal, tem algum tipo de programação, ou forma de, como a gente está falando, de encarar? Como é que a gente programa a nossa cabeça para encarar essas questões que são graves? Exato. De uma forma mais leve. Então, primeiro a gente precisa pensar em classificar essas fontes estressoras em três. O que eu posso eliminar? A poluição da cidade a gente não pode eliminar. O trânsito de São Paulo, a gente não pode eliminar. Muita gente já está mudando para o interior, pensando em respirar melhor também, né? Também. Então, mas às vezes dá para afastar, ou eu preciso aceitar e aprender a enfrentar. Então, um trânsito, eu levo em torno de 45 minutos, uma hora, para fazer um deslocamento. Como eu posso diminuir o meu estresse? Nesse deslocamento. Aumentando o tempo de folga, né? Para que se aconteça um imprevisto, aquilo não me estresse tanto. O atraso, o trânsito, ele é muito mais estressor quando eu estou com o tempo justo. É verdade. Eu tenho meia hora para chegar. Acontece alguma coisa de dois minutos no trânsito, vira um fator estressante. E é uma bola de neve para o dia todo depois. Exatamente. E agora, se eu tenho uma folga, né? Eu me organizei, eu levo 45 minutos, mas eu me organizei para uma hora de deslocamento, esses dois minutos não vão me estressar. Ou não tanto quanto estressaria se eu já estivesse com o tempo justo ou atrasado. Então, saia um pouquinho antes. Então, gestão do tempo, praticar as atividades de lazer, né? Você mencionou o Rio de Janeiro com toda a situação de violência, o que a gente ouve de lá, está até atrás de São Paulo no ranking. Mas a gente percebe que os cariocas, eles têm alguns hábitos de vida e que são importantes para a qualidade de vida. Eles se encontram na praia no final do expediente, o final de semana. É verdade. A parte social, o convívio é maior. Fazer um descarrego na água salgada do mar. É verdade. Isso é maravilhoso. São Paulo é uma cidade muito acelerada por natureza. A gente sente a pressão. Eu não sou de São Paulo, né? E eu demorei para me adaptar com algumas questões dessa rotina. Porque da onde eu vim, a gente sabia quando era meio-dia. Porque o movimento, o barulho do trânsito já diminuía. A gente sabia quando chegava às seis horas da tarde, porque esse movimento também diminui. Em São Paulo, a gente não percebe. É verdade. A gente fica dentro de um escritório, trabalhando, dentro de uma escola. A gente não percebe essa passagem do tempo, porque os sinais são sempre iguais. Mas quais marcadores eu posso fazer? Que intervalos entre uma atividade e outra? Para parar para respirar calmamente, né? Voltar para aquele processo de equilíbrio. Não deixar que o estresse vire uma bola de neve e vá acumulando. O atraso de dois minutos do trânsito. O elevador que parou no meio e eu tive que subir de escada. Um contato, um colega de trabalho, às vezes, que está mal-humorado ou que gerou algum conflito. Se eu vou acumulando esses fatores ao longo do dia, sem fazer pequenas paradas para voltar para o equilíbrio, eu vou potencializando a questão do estresse e ele vai ficando cada vez mais nocivo para o organismo. É verdade. Agora, a gente está na semana do aniversário de São Paulo, né, tia? É, é verdade. Nesta-feira, agora, a cidade vai fazer 465 anos, né, bastante. E é claro que ela tem os aspectos negativos, como essa pesquisa acabou de mostrar. Só que vai também, o que é a cidade? Quem é a cidade? Somos nós, né? Nós fazemos a cidade. Então, eu acho que fica também aí uma reflexão para ver qual é a nossa contribuição para que essa cidade tenha uma, ofereça uma melhor qualidade de vida a todos. Eu acho que existem muitas dicas também do que a gente pode aproveitar na cidade de São Paulo para justamente fazer esse caminho contrário, né, em vez de se estressar para desestressar. Em termos de cultura, por exemplo, São Paulo apresenta uma infinidade de situações, né? Para gastronomia, né, meninas? É, muita programação gratuita de gastronomia, de cultura, de atividade, de convivência também. Não temos praia, mas temos parques, né? É verdade. Tem um parque que eu vou, doutor, se eu quiser, eu te convido para ir. Ah, é? Ele é casada. A senhora é casada? Eu sou também. Aí tem lugar para ir. Que é de namoro, nós vamos bailar lá à tarde. Sério, tia? É, a turma da terceira idade se encontra. Ai, que legal. É um parque muito gostoso. Não sei se eu posso dizer o nome, é um parque normal. Ah, é um parque público? É, eu vou dar água branca. Ah, no parque dava água branca. A turma vai lá à tarde, tem o bailão da terceira idade, a turma dança. E só pode andar. Tá vendo por que não tá estressada aí? Sapato. Tá sabendo viver. É. Tá fazendo atividades de lazer, né? Atividades de relaxamento, que foi o pilar que faltou, né? A alimentação, atividade física, alimentação, relaxamento e o cognitivo e emocional. Então, o relaxamento, às vezes também as pessoas dizem assim, vou pro parque, mas estressa com o trânsito, estressa com o movimento do parque, com a bicicleta que tá andando pelo meio das pessoas. Então, tem que ter aquilo que a tia falou, de que as coisas não têm que ser do jeito que eu espero. É verdade. Eu gosto de uma forma, mas eu também preciso flexibilizar. Claro, justamente. E aprender a relaxar é conseguir desligar a mente também. Às vezes as pessoas falam, ah, eu assisto um programa de TV, eu assisto um filme, uma série, pra relaxar. Só que quando a gente vai conversar, essa pessoa tá lá pensando, eu tenho que lembrar que tem que comprar tal coisa pro almoço de amanhã, tem que falar pro fulano que ele tem que fazer aquela outra. É a cabeça tá a mil por hora. Você pensa nos violetos pra pagar. Olha, tem comentário bacana aqui, viu, do pessoal que tá participando com a gente no Instagram, e também uma pergunta pra você. O Michel tá dizendo o seguinte, ó, ou o Michael, o estresse me deixou com TAG, transtorno de ansiedade generalizada. Foi um tempo muito difícil pra mim, com as várias crises fortíssimas, mas com terapia e apoio familiar, eu consegui encontrar o meu equilíbrio. Parabéns pela pauta, obrigada por compartilhar com a gente, viu? E tem também uma pergunta pra você. A Renata, o estresse leva a pessoa a ter síndrome de ansiedade ou vice-versa? A gente tem falado muito ultimamente daquela burnout, né? Que as pessoas têm algum tipo de sintoma forte e muitas vezes não sabem que tá ligado ao estresse. O estresse pode levar, sim, né? Pode. A ansiedade é um fator de vulnerabilidade pessoal do estresse, então as pessoas ansiosas se estressam, ansiedade, a depressão, né? São patologias que já levam a uma vulnerabilidade maior, essas pessoas tendem a se estressar mais. E o estresse crônico e consecutivo também pode levar ao transtorno. Então, a ansiedade pode ser tanto sintoma quanto causa na questão do estresse. E em relação ao burnout que você comentou, o burnout, né? Burn, queimar, queimar até o final. Seria como se passava todas as quatro fases do estresse, a pessoa já se encontra numa exaustão tão grande que ela não tem mais energia pra nada na vida. O famoso limite, né? Chegou no limite. Passou. Passou o limite. Que foi o caso da querida Isabela Cavargo, né? Foi, bem lembrado, tia. Jornalista do Canal 5, né? Que passou por esse período. Teve um branco, né? É, muito ruim, né? Não foi no ar que ela teve um branco? Olha aí o problema de memória como sintoma de estresse. Foi e passou por esse. E quando voltou, acabou sendo dispensado. Que loucura, né, gente? Bom, precisamos sim aprender a viver, né, gente? Aqui, a Aretuza passou pra gente aqui dicas importantíssimas e valiosíssimas de como conviver bem com a cidade. A gente tá falando especificamente de São Paulo por causa desse ranking, mas todas as pessoas que estão em grandes centros, tem muita gente estressada no interior também, porque não tá sabendo encarar bem situações adversas da vida. Então, eu acho que vale esse recado de uma forma geral, pra que a gente enxergue as situações, né? Os problemas só tem peso, de acordo com o peso que a gente dá pra eles. Então, a gente precisa rever o peso que a gente tá dando pra essas situações, né, gente? E vamos enxergar a cidade de maneira diferente, porque eu acredito muito na vibração, né? Se a gente ficar com isso na cabeça, que São Paulo é estressante, São Paulo é um estresse, São Paulo faz mal pras pessoas, ela não vai fazer bem. Não, não tem como, né? E não é verdade, né? Não é verdade, porque a cidade... É verdade, muita gente procura oportunidade, eu sou uma dessas pessoas que fui muito bem recebida aqui, e a gente tem as questões de grande valia de São Paulo, são os contrapontos. Eu saí de um lugar onde eu tinha 7 minutos de deslocamento pro trabalho, pra um de 45. Me estresso menos aqui do que lá, nesse sentido do deslocamento. Então, é como a gente enfrenta essa situação. Exatamente. Né, tia? Você também não é de São Paulo, né? Você é do interior. Eu sou de São José do Rio Pardo. Aí, tá vendo? A gente tem até que agradecer São Paulo por isso também, por nos acolher tão bem. Nós três somos exemplos aqui de pessoas de fora que, né? Escolheram São Paulo pra viver, então vamos viver bem, né, gente? Muito bom, adorei esse papo. Vai voltar, né, Aretuza? Por favor. Eu sempre te chamar. Agora eu tenho que te fazer uma pergunta só pra finalizar. Claro, tia. Que cor linda de cabelo, anjo. Ah, quer saber qual é o tom? É? Eu acredito. O papai e a mamãe que arrumaram. Ai, ai, papai e a mamãe, então não dá mais. Eu vou fazer no meu. Ia pegar o estou, o 6.0, o 7.0, que é tudo a uso. Tá bom. É, depois você pergunta pro Serginho. É, eu vou falar com o Serginho Rezende. O Serginho Rezende. Vou fazer o retrato se eu mandar pra ele. Tá. É um cabeleireiro maravilhoso pra ele fazer e guarda em mim. Ai, que figura, então. Tá bom, linda. Obrigada mais uma vez pela presença, viu? Obrigada. Vou deixar o contato, então, o Instagram é Aretuza, com S, Aretuza Baectold. Você vai escrever o seguinte, Bae, né, B-A-E-C-H-T-O-L-D, né? Que a gente fala Bectold, né? Isso. Mas escreve B-A-E-C-H-T-O-L-D, Aretuza Bectold, psicóloga. Tudo isso junto pra encontrar você no Instagram, não é isso? Obrigada, minha linda. Obrigada. Adorei sua presença aqui. Até uma próxima, viu? Até. Tchau.